De pé, igreja, nós te adoramos, Deus, não há Deus como tu, nós cremos no teu poder, que o Senhor ainda age hoje, uma chuva diferente agora está se formando no céu, temporal de bênção e poder, um calor tão glorioso invade toda a igreja, tem igreja de Deus aí desse lado? 500 graus de puro, fogo, santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você, uma nuvem de vitória está sobre a igreja, a previsão de Deus diz que vai chover, vai chover linguagens estranhas por todos os lados, e desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder, agora o impossível vai acontecer, É a promessa de Deus, o fogo vai descer, por esse poder, é a promessa de Deus, o fogo vai descer, por esse poder, Levanta a mão ó, já começa a acontecer, debaixo dessa chuva você encontrar, aleluia daqui, glória e aleluia de lá, Inundando os irmãos, com a bênção nas mãos, vejo milhares de anjos, vindo no imenso pra lá, ó, Desse lado tem poder, desse lado tem vitória, aqui na frente tem irmãos, sendo batizados, dando glória, Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, pelo santo nome de Jesus, Desse nome é poder meu irmão, Oh glória, Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja, Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo o que aflige você, 500 graus de puro fogo santo e poder, E já fez enfermidade desaparecer, E já fez o inimigo fugir de você, Uma nuvem de vitória continua na igreja, A previsão nos diz que ainda vai chover, Deixa chover, Deixa chover na tua casa, Deixa chover esse poder, Agora o impossível vai acontecer, É a promessa de Deus, O fogo vai descer, Por esse poder, É a promessa de Deus, O fogo vai descer, Por esse poder, Oh glória a Deus! Já começa a acontecer, Debaixo dessa chuva eu consigo contemplar, Glória e aleluia de lá, Inundando os irmãos, Com a bênção nas mãos, Vejo milhares de anjos, Vindo no imenso trubão, Desse lado tem poder, Desse lado tem vitória, Aqui na frente tem irmãos, Sendo acessado, Dando glória, Ali no meio o fogo cai, Toda enfermidade não resiste, Sai, Pelo santo nome de Jesus, Lá em cima comigo vai, Já começa a acontecer, Que posso descer, Só que eu consigo contemplar, Aleluia daqui, Glória e aleluia de lá, Inundando os irmãos, Com a bênção nas mãos, Vejo milhares de anjos, Vindo no imenso trubão, Desse lado tem poder, Desse lado tem vitória, Aqui na frente tem irmãos, Sendo acessados, Dando glória, Ali no meio o fogo cai, Toda enfermidade não resiste, Sai, Pelo santo nome de Jesus, Você tem que declarar, vai, Meio o fogo cai, Toda enfermidade não resiste, Pelo santo nome de Jesus, Aí na tua casa, Aí na tua casa o fogo cai, Toda enfermidade não resiste, Sai, Pelo santo nome de Jesus, 500 graus de puro, Fogo santo e poder, É poder, É poder, Deus te abençoe, Meu irmão, Ó glória,